o pessoal a etéreo tá aqui ó prestes a explodir rompendo essa faixa resistencial de 2645 já há muito reportado aqui no canal de que seria o nosso target resistencial assim vamos dizer principal o rumo a 2 e 800 2 900 que é muito provavelmente vai dar sequência a essa amplitude onde onde o nacional onda um levou a etéreo para 2 300 e pouco onda dois trouxe ela de volta aqui para a altura da linha superior da nuvem de shimoku onda três fez a máxima em 2697 nessa faixa resistencial que a que a gente tá agora então é possível que a gente acumule aqui de repente numa onda quatro para aí sim catapultar etéreo rumo a essa série de topos aqui ó que tá na memória do mercado e muito provavelmente vai ser a devolução dessa pernada corris correcional aqui para essa pernada impulsiva aqui ó a violência violência da descida vai ser proporcional à violência da subida e formando um grande w e formando um grande w então a etéreo tá a ponto de explodir ela muito provavelmente agora que vai iniciar o trânsito por cima do setor verde da nuvem de shimoku ela vai ficar mais leve para concluir essa essa pernada rumo a 2 900 com picos a época é dois oitocentos com pico a máxima foi hein nesse topo aqui e foi 2887 é com picos para 2 900 então é isso pessoal fica esse registro a etéreo numa panela de pressão vamos colocar assim a exponencial curta e lenta aqui no oito horas no Mac dia já avançando para o o terceiro quadrante da banda superior da métrica a as duas linhas da nuvem de shimoku na projeção de 26 períodos ensaiando aqui um belo espessamento engrossamento aqui da nuvem isso no futuro vai representar uma um grande suporte tá pessoal daqui a pouco eu volto com análise da Met que o gás da rede que o gás da rede poli bom um um